Bom dia, Rubens! Bom dia! Um abraço a você, Romano, Léo Figueiredo e do Panze, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia. Alô, massa alvinegra! O Atlético trabalhando pela manhã na Cidade do Galo, segundo dia de atividades comandadas pelo técnico Cuca, que foi apresentado ontem no centro de treinamentos. Inclusive, a Itatiaia já falando sobre essa apresentação, o que disse o técnico Cuca, bastante consciente do desafio, elogiando também muito o elenco que ele tem à sua disposição. E ele chega em um momento importante, com uma semana tranquila para treinamentos na Cidade do Galo. A reestreia acontecendo no domingo, jogo às quatro da tarde, contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre. Muitos temas debatidos ontem pelo técnico Cuca, futuro seleção brasileira. E o que chamou atenção também, já que foi assunto durante a semana, na CBF, a arbitragem, o Cuca elogiando, entretanto, a arbitragem do Campeonato Brasileiro, da CBF, o que chamou muita atenção. Edu Panze, hoje, segundo dia de atividades, o Cuca sinalizando, pelo menos na sua entrevista coletiva, que não deve fazer muitas mudanças. Você já comentava, inclusive, ontem na Itatiaia, sobre as possibilidades que ele tem para a temporada, o que ele pode armar um elenco muito reforçado. Ele disse que é um elenco mais forte do que do ano passado. Você concorda ou não? Bom dia. Ô, Rubinho, um abraço para você, eu concordo. Se a gente pegar peça por peça das que saíram e das que chegaram, acho que a maioria das que chegaram são superiores, tecnicamente, são jogadores mais experientes do que os que saíram. Não todos, mas a maioria. Agora, eu acho que para esse jogo contra o Internacional, final de semana, o Cuca vai mexer pouco. Talvez não aproveite tanto os jogadores que tenham chegado, vai aproveitar aqueles que ele conhece mais, dar uma sequência daquilo que ficou para trás. Fica a dúvida se o Cuca vai querer apresentar algo de novo, principalmente para o jogo da Libertadores, porque vai pegar um adversário que já conhece o Atlético, já conhece o Atlético dessa temporada, porque já se enfrentaram, e conhece muito bem o Atlético do Cuca de 2021, porque se enfrentaram muitas vezes na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Então, fica a expectativa. Se o Cuca chega apresentando algum tipo de novidade para tentar surpreender não só o Internacional, mas eu acredito que já esteja pensando no jogo da Libertadores contra o Palmeiras, ou se vai mexer o mínimo possível e manter aquela estrutura do Atlético de 2021. O fato é que o torcedor precisa entender que futebol não é mágica, o Cuca não chega com a varinha de condão, nem com o pozinho de perlipimpim. Ele tem muita coisa para arrumar, para reorganizar nesse Atlético, trabalhar a cabeça de alguns jogadores, principalmente a do seu melhor jogador, que é a do Hulk, não é o Atlético, pelo menos assim, eu acho que o torcedor tem que criar a expectativa, que vai entrar em campo contra o Internacional, o Atlético de 2021. Ainda é o de 2022, com alguns ajustes, mas principalmente pensando no jogo da Libertadores, na partida contra o Palmeiras. E é aproveitamento lá em cima. Erro mínimo possível para seguir com chances no Campeonato Brasileiro, e erro mínimo para passar pelo melhor time da América do Sul hoje, que é o Palmeiras. Até porque tem o compromisso contra o Internacional no domingo, já na próxima semana tem o duelo pela Copa Libertadores contra o Palmeiras. Atenção, primeiro jogo sendo em casa, no Gigante da Pampulha, no dia 3, a quarta-feira, 9h30 da noite. Então a escalação contra o Internacional, que ele vai preparando o time, depende muito também, já pensando no compromisso pela Copa Libertadores. E dentro...